O que é o Teorânio Menelau? Como a gente falou sobre o Teorânio Menelau na aula passada, aproveitar para eu já ir usando ele pela primeira vez e, de repente, depois a gente passa uns outros exercícios aí, também usando o Teorânio Menelau para ver se vocês já estão de bem com essa parte da matéria, tá bom? Então, meu exercício é um quadrado de área 1, tá? E eu liguei aqui pontos médios, aqui o ponto médio de AB eu liguei com D e o ponto médio de BC eu liguei com N, tá? Formando esse quadrilátero aqui. E a pergunta é qual a área desse quadrilátero sabendo que a área do quadrado é 1, tá bom? Como eu falei, eu tenho um monte de maneiras diferentes de resolver esse exercício, mas eu vou dar preferência aqui por usar o Teorânio Menelau, porque essa solução pode ser estendida para outros quadriláteros que não quadrados aqui, se fosse um paralelograma, por exemplo, poderia usar uma coisa parecida, tá? Só que a solução não é a mais natural possível porque eu tenho que fazer umas extensões aqui. Eu tenho que prolongar esse lado, vou prolongar esse momento, bom, digamos que eles se encontrem aqui num ponto Q, tá bom? E aí agora eu vou considerar, eu vou considerar esse triângulo, tá? O triângulo ABN, eu vou considerar essa reta aqui, Q, M, P, D, tá bom? O interessante é que se eu achar a razão AP para AN, se eu achar AP para AN, meu problema está resolvido, tá? Por quê? Porque a gente viu um exercício anterior que a razão entre as áreas desse triângulo pequeno aqui, APN, e o triângulo ANB, vai ser igual ao produto AP, o produto das razões AP para AN, vezes AM para AB, tá certo? A razão entre as áreas do triângulo pequeno e do triângulo todo vai ser igual ao produto dessas duas razões, tá? Isso eu vou escrever daqui a pouco ali para a gente resolver, tá? Então, se eu quiser calcular essa área T e eu tiver essa razão aqui, tá? Eu consigo sem problema, tá bom? Então, o meu problema vai ser encontrar essa razão. E para encontrar essa razão eu vou usar o teorânio Menelau, certo? O que o teorânio Menelau diz? Se eu tenho, eu vou fazer o produto de três razões, e esse produto vai ser igual a um. Tá bom? Eu vou considerar A, B e N, eu vou chamar de vértices, tá? P, P, M e Q, eu vou chamar de pontos. Então, claro que vértice e pontos deveria ser a mesma coisa, mas eu vou me referir a esses aqui como vértices do triângulo e esses aqui como pontos de interseção da reta sobre os lados do triângulo, tá? Com os lados do triângulo. Tá bom? Então eu vou escolher um ponto qualquer, ou seja, eu vou escolher P, M ou Q. Vou começar do Q, por exemplo. Então, começando do Q, eu posso vir para o B, para o vértice B ou para o vértice N. Então, Q, B, Q, N. Tá? Esse N, ele vem para a próxima razão aqui no numerador, tá? Ele é o vértice. E para eu chegar no vértice N, eu posso vir do ponto Q ou do ponto P. E, então, como eu já vim do Q, agora P, N, P, A. Esse A vem para a próxima razão, tá? Para o vértice A, eu posso vir do ponto P ou do ponto M. Então, aqui A, M, A, M, B. Tá bom? Então, esse daqui é o teoreno Menelau, certo? E agora eu vou tentar preencher isso daqui. Claro que eu já estou precisando de coisas, né? Eu tenho que saber, por exemplo, qual a razão entre esse QB e QN, né? Mas, na verdade, não é tão complicado, porque, assim, como isso é ponto médio, tá? Se você olhar para o triângulo D, Q, C, tá? Esses dois aqui são pontos médios dos... Isso aqui é paralelo a esse, né? E passa pelo ponto médio. Então, B é ponto médio disso aqui também. Certo? Então, se esse lado todo vale L, né? Vamos chamar aqui de L. Isso aqui vai ser L sobre 2. Isso aqui vai ser L sobre 2. E esse tamanho aqui vai ser L. Então, agora basta a gente substituir aqui esses valores pelos valores que a gente tem ali, né? As razões pelas razões que a gente pode encontrar com os valores que estão ali, tá? Eu vou ter, por exemplo, QB sobre QN. Vamos ver. QB vai ficar L sobre QN, que vai dar L mais L sobre 2, vai dar 3L sobre 2. Então, eu vou ficar com... Vou fazer aqui no rascunho aqui, ó. L sobre L... 3L sobre 2. Bom, esse L aqui, na verdade, não importa. Isso daqui vai dar 2 terços, tá? Tá certo? No rascunho feito. Eu venho agora, substituo esse QB para o QN aqui por 2 sobre 3. vezes PNPA, que não tem como eu descobrir aqui, né? Não dá para eu achar esses valores. Se eu conseguisse achar esses valores, eu conseguiria manipular isso daqui até chegar à razão que eu quero. Tá? Vezes MA sobre MB. Mas, peraí, MA sobre MB, como M é ponto médio, tá? MA sobre MB vai dar 1. Igual a 1. Tá? Então, eu tenho aqui que PN sobre PA é igual a 3 meios. Mas essa não é a razão que eu quero. Na verdade, eu quero... Eu quero AP sobre AN, né? Eu vou escrever já melhor aqui, né? Isso é a mesma coisa que dizer que AP sobre NP é igual a 2 terços. E aí eu gostaria que esse denominador fosse AN. Mas se você olhar bem, o AN é exatamente o AP mais NP. Então, eu posso usar uma propriedade de proporção e dizer que AP sobre AP mais PN é igual a 2 sobre 2 mais 3. E aqui eu vou ficar com AP sobre AN. AP sobre AN vai ficar igual a 2 quintos. Com isso, eu achei a razão que eu queria, tá? Essa razão aqui é 2 quintos. E agora eu posso achar a razão entre essa área pequena e essa área toda, que é 1 quarto, né? 1 quarto da área do quadrado. Como o quadrado tem área 1, essa área também vai ser igual a 1 quarto. E aí eu vou poder dizer que T sobre T mais A, tá? Lembrando que T mais A vai ser 1 quarto, porque a área do quadrado é 1, tá? Vai ser igual a AP sobre AN, que eu achei ali que vale 2 quintos. Vezes AM sobre AB, que é 1 meio. Ou seja, T sobre 1 quarto é igual a 1 quinto. E, portanto, T é igual a 1 vinteavos, é isso? Fazendo as contas. Tá? Bom, agora que eu achei o valor de T, como eu sei que essa área toda vale 1 quarto, o A vai ser igual a 1 quarto menos 1 vinteavos. Isso é a mesma coisa que 5 vinteavos. 5 vinteavos menos 1 vinteavos vai dar 4 vinteavos, que é igual a 1 quarto, é isso? 1 quinto. Tá? Que resolve aí o nosso problema. Tá bom? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.